Hoje é finalmente dia de fazer o dia D de Cinderace, mano! Depois de tanto tempo pedindo replays, conseguimos todos os replays aí para o dia D Cinderace e companhia, tá? Obrigado a todo mundo que mandou o próximo Pokémon aí da próxima semana, do próximo dia D. Eu vou fazer a votação lá na aba comunidade do YouTube, então por favor, vão até lá e votem no próximo Pokémon da próxima semana. Mas hoje é dia D de Cinderace. Primeira batalha aí é a batalha do JonasBR16 que mandou assim, Batalha em que alguém pode pensar se pode o Scorbunny poder suipar nos primeiros turnos e garantir a vitória. Batalha em Little Cup, batalha com Scorbunny. Obrigado aí Jonas pelo replay. Simbora, você aí que está trazendo o time de Scorbunny, Globoplus, Carvanha, Dwebble, Magnemite e Abra contra Magby, Marine, Drillboar, Anorif, Nato e Why Not? Flame Music, Office Sweet Sides começa. Drillboar contra Scorbunny, Mode Breaker, Flame Charge, 40%, Speed aumentada, Stealth Rock e Dado. Vem aí o Work Up, aumenta aí o ataque e o Special Attack, Rock Slide, tira um bom dano, mas não bastante pra matar. Marine, em campo, Flame Charge, aumenta aí a Speed mais uma vez e transforma aí de fogo. Electro Ball! Já era, Marine! No chão, Magby, dá o Mac Punch, não mata. High Jump Kick, está no chão, Magby. Entra em campo, Drillboar. Drillboar em campo contra ele. Vem High Jump Kick, está no chão, Drillboar. Três Pokémon faltando, Nato, Electro Ball, vai tomar a Super Eventive, está no chão. Faltam dois, Why Not? Why Not? Toma o Flame Charge. Crítico com 70%, aumenta aí o poder Berry Juicy. Counter, infelizmente, está no chão, mas vem um ótimo trabalho, mano. Carvanha, em campo, vai dar o Protect só pra aumentar um pouquinho aí a Speed. Speed Boost, vem o Crunch, está no chão, Why Not? Só falta o Anorif, que é Rock Bug, vai tomar o Liquidation na cabeça. Ou o Waterfall também serve. Ô, Focus 7 salva, pelo menos. Está salva no Anorif, My Flicha! Ai, não está tão salva assim, né? GG! Para Piranha e Scorbunny contra o time aí do Sobo Is Amazing, né? Faltou o Sobo aí pra mostrar o porquê de resto. Só o Scorbunny que brilhou mesmo. Obrigado, Jans, muito bom. Próximo, Kaká Legend, Cinderace e Ronaldo driblando os Fantasmas. Batalha aí em Monotype. Obrigado, Kaká. Sim, bora ver aí o replay, hein? Ele que está, que ele é o oeste do Nordeste. Monofire contra aí o Monoghost. Temos Mimikill, Córsula, Spectre, Gengar, Dragapult, Eggslash contra Cinderace, Turco, Blascephalum, Rotum, Moltres e Hitran. Play Music Off! Hitran! Córsula! Vem o Taunt! A Córsula vai ficar aí sem fazer nada, Gengar. Entra em campo, Lava Plume sai, 59%, se fosse 7 não é mais. Shadow Ball, Special Defense dropada, Earth Power dado, Gengar no chão. Entra em campo agora contra o Hitran. Spectre! Spectre neste plot dado. Vem o Lava Plume, 45, 100 Burn, Leftovers, Kurani, Spectre em campo mais 2. Que vai dar agora no Rotum Hit entrando um Rex, que está no chão. Não importa que não tenha nenhum golpe de status ali. Mais o Boost no Spectre, Blascephalum, Shadow Ball. Aí pegou de volta aí desprevenido. Era Scarf, mas estava escacarado. Entra Mimikill. Mimikill contra Turco. Turco aí que vai tomar um Shadow Claw, 21%. Vai perder vida no Life Orb. Vem a troca para a Córsula. Vem o Lava Plume, 23. Cursed Body, sem Burn. Vem o Stealth Rock. Stealth Rock para ambos. Entra Hitran. Hitran entra em Hazard. Vai tomar o Nightshade, 25%. Hitran vai recuperando no Leftovers. Lava Plume, 36. Agora o Burn saiu. Mais um Nightshade, 26. Mais um turno e o Hitran está no chão. Vem a troca. Dragapult, arriscado. Meu Deus do céu que é arriscado. Dragapult resistiu, 36%. Vai recuperando no Leftovers. Ele vai dar o Sub Institute. Mais o Earth Power sai. Quebra o Sub enquanto ele se cura no Leftovers. Ambos os pogons se curando. Dragon Dance. Vem o Earth Power. Não mata o Dragapult que se cura no Leftovers. O Hitran vai se curando também. Vem o Phantom Force. Earth Power no Vaco. Será que mata? O Hitran vai dar 48. Quase metade. Matado já, ok. Então o Dragapult vai se curando aos pouquinhos. Vai, vai. Cinderace. Vem o Dragon Dance. O Doelho dá o Book Up. Aumenta ataque. Aumenta defesa. O Dragapult se cura. E o Doelho. Substitute dado. Pyro Ball dado. Consegue quebrar o Sub. Se cura no Leftover. Sucker Punch. Já era o Dragapult. Não conseguiu dribar o Doelho. Entra aí o Mimikyu. Mimikyu toma o Pyro Ball. Quebra o Disguise. Devolve o quê? Apenas um Play Rough. Mas aí não acerta direito. Mano, é resistido. Life Orb. Vem o Pyro Ball. Erra. Vem o Shadow Claw. Acerta. 37%. Life Orb. Mais uma vez. Shadow Sneak. 19%. Mais Life Orb. Mais Pyro Ball. Está no chão. Faltam dois e o Doelho. Está vivo e setado. Córsula. Pyro Ball. Está no chão. A Córsula só falta. O Egg Slash. Não tem uma prioridade nesse Egg Slash. Baloo. Sucker Punch. Se tiver também já era. E é GG. Cara, matou numa soma. GGzaço. Pro Doelho Líbero. Arrebentando depois de um book up. Muito bom aí. Kaká, obrigado. Próximo batalha aí do Comunista Fascista. Dia D do Cinderace. Com um set nem um pouco convencional em VGC. Sem bora ver o seu replay. Obrigada aí pelo replay. Comunista Fascista. E vamos lá. Você aí que está trazendo um time. É o Escorto Chave aqui. De Dragapult, Cartana, Nihilego, Tapu Finis, Zapdos e Cinderace. Contra Zerk 3, Wimsy Kot, Tapu Finis, Cadril, Gigalith e Celestila. Antes do meta aí dos lendários. E você vê quanto tempo a gente está procurando batalhas aí para o dia D, né? Play Music Off, Switch e Sides. Começa! Zerk 3. E o Wimsy Kot contra Zapdos. E Cinderace. Cinderace aí. Protect nos Zapdos. Tem Wind dado. Volt Switch no vácuo. E corte change. Pegando o The Wind. No! Eu não sabia que trocava não. Muito bom. Vai dar até o Wind também daquele lado. O Pyro Ball vai no vácuo. Zapdos vai acertar quem? O Zerk 3. Ok. Resistido. Tira um pouco aí. Da vida do Zerk 3. E ainda aumenta o speed de ambos os pokémons. Fake Tears. Taunt. Vai aí cancelar o resto dos golpes do Wimsy Kot. Quando sai o Max Flair, o Zerk 3 está no chão. Zerk 3 cai. Entra em campo o Escadril. Escadril que dá o Dynamax. Ele aí que vai dar o Max Guard. Vem o corte change. E reseta o The Wind de ambos, mano. Não sabia dessa mecânica não. Moonblast. Vai dar um bom dano do Cinderace que se cura na Fig. Acaba o Dynamax dos Zapdos. Vem o Pyro Ball no Escadril. Cai só para o Cinderace. Vem o Heat Wave. Cai o Wimsy Kot. Falta só um Pokémon. E aí acaba o The Wind... Ah não, acabou o The Wind geral, mano. Ok, não durou os quatro turnos não. Só o Showdown que está bugado. Mas pega o The Wind que é interessante, mano. Muito interessante mesmo. O último aí ou era a Celestilla ou era a Finny. No caso, ia ter que enfrentar o Cinderace mais rápido. E quem estivesse atrás ali era GG mesmo. É legal essa mecânica de pegar o The Wind do outro. Mano, eu realmente não sabia. Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Próximo. Guibatata.avatar. Dia D. Um Cinderace com um set diferenciado que só não pegou todas as kills porque eu não fui bom o suficiente com ele. Ele é o Dark Gui. Batalha em Oyu. Quando o Cinderace ainda era permitido em Oyu. Tá pra vocês verem quanto tempo estão caçando aí batalhas com o Cinderace. Mas simbora. Obrigado aí, Gui. Ele aí. Que está trazendo um time de Cinderace, Regelex, Lobro, Hydrago, Ferrotorne e Shuckle. Contra um time de Latios, Tiranitar, Escadril, Urshifu, Ferrotorne e Paliper. Playmix que of Seeds Sides começa. Urshifu de Água. Contra Shuckle. Que troca para o Ferro. E vem o Surge Strikes. Vai aí tomar todo o dano possível do Iron Barbies ou Urshifu. Dá um pouco de dano no Ferro, mas toma o Iron Barbies. Doeu mais nele do que no Ferro. Troca e entra o Pelipper. Pelipper em campo. Lit Seed dado. Ferro, Thorn se curando e muito. Vem aí o Protect. Vem o Turn Novaco. Ferro, Thorn 100%. O Pelipper aí perdendo vida. Mais o Turn. Mais Iron Barbies. Vem a troca por Shifu. E vem o Gyro Ball. Mais dano ainda no Shifu. Vai se curando o Ferro. Ele troca para o Slowbro. Vem o Close Combat. Resistido. Ah, dropa aí as defesas. Sem Rock realmente dessa vez. Entra Latios. No Future Sight. Acaba a chuva. Draco Mitter dado. Slowbro no chão de graça. E entra em campo aí o Shuckle. Shuckle contra Escadril. Vem Stick Web. Vem o Future Sight. Nesse turno. Vem o Iron Head. 81%. Encore tá preso aí no Iron Head. Regelec no Iron Head. Toma muito dano aí. Vem o Reflect. Mais o Iron Head. Regelec cai. O Encore ainda tá em pé. Ainda tá em pé. Então troca. Pelipper em campo. Cinderace. Vai dar Focus Energy. Aumentou a chance de D-Crítico. Gank Shot. Já era o Pelipper no Crítico. Entra em campo agora contra o Cinderace e o Latios. Latios na troca para o Shuckle. Vem o Draco Mitter. O Shuckle cai. O Latios em campo. Entra em campo o Cinderace novamente. Urshifu em webs. Focus Energy. De novo a chance de Crítico aumentada. Vem o Aqua Jet. Na chuva. Não mata. High Jump Kick. Crítico. Esse mata. Faltam quatro. Cinderace contra Latios. Entra a Ferro Thorn. No Draco. Resistido. 30%. O Latios aí. Pertes fecha ataque. Enquanto o Ferro Thorn se cura. Entra o Ferro Thorn adversário. De Aeroball. Tip Damage. Toma Iron Barbs. Toma Rocking Helmage. Doeu mais no ferro dele do que o do adversário. Entra a Cinderace. Knock Off. Remove. Aí o Scope Lens. Focus Energy mais uma vez. Precisa do Uncrítico toda hora. Era o Focus Energy mais o Scope Lens. Leet Seed. Pairro Ball. O Ferro Thorn cai no Crítico. Faltam três. Entra Latios. Gank Shot. Teve que arriscar o Scarf. Não era. Acertou o Crítico. Já era o Latios. Entra Titar. Titar vai tomar um Red Jump Kick. Tá no chão. Esse nem precisa ser crítico. Mas foi. Já era o Tiranitar. Só falta o Escadril. Escadril em campo. Já perdeu vida. Vai aí tomar o Fire... Uuuuuh. Não vai tomar o Fireball. Só não pegou a última. Porque o jogo não deixou. Aí Dragon. Dark Pulse. O Escadril toma dano. Era o Red Sai. Quase mata. Mas ainda tá vivo. Vai Dragon. Vem aí o Forfeit. E é GG, mano. Rapaz do céu. Mas, pô... O Cinderace ia pegar... Eu acho que quase todas as skills, mano. Muito bom. Poucos Enders de Cinderace. Da hora. Próximo. Leonardo Barbosa Telles. Giganta Max. Pra quê? Cinderace é jogador caro. Só coelho de raça. Campeão até no meio dos grandes. Ok. Obrigado, Leonardo. Batalha em Ubers. Aonde ele está agora. Então, simbora pra sua batalha aí. Ele que está trazendo... Cadê o Cinderace aqui? Ele é o Piclirro. Trazendo Shuckle. Groudon e Veltal. Cinderace is Aachen. Cinderace contra Cinderace. Kyogre is Aachen. Necrozma. Ho-Ho. E Veltal. Play Music Off. E começa. Shuckle. E Kyogre. Kyogre em campo. Já ameaçando o Waterspout. Direto no Sturge. O Shuckle. E vem Stick Web. Nesse turno vem mais um Waterspout. O Shuckle está no chão. E entra em campo contra o Kyogre. O Groudon. O Groudon já setando o Sol. Ho-Ho em campo. Stone Edge já era o Ho-Ho. O Predict. Entra em campo agora Kyogre. Trocando a Weather. Kyogre contra Groudon. Earthquake sai 56. Waterspout sai no chão Groudon. Trocou aí um por um e meio. Entra em campo Cinderace. Cinderace dá o Low Kick. É o bastante para matar o Kyogre com o Stab. Entra em campo aí Keylarex. Keylarex que entra em webs. Keylarex em campo. E Veltal também em campo. Vem aí o Astro Barrage. Dá um bom dano no Iveletal. Caramba. E entra o Zashia. Zashia aí o normal mesmo. Não é o Ground não. É o Oblivion Wing. 40%. Já cura o Iveletal. E neste turno vem a troca para o próprio Kylarex. Kylarex em campo. Play Rough saindo. Sesh ativado no Kylarex. Enquanto sai o Life Orb no Zashia. E Veltal também em campo enfrentando o Kylarex. Vem o Astro Barrage. Desse não tira muito. Esse aí é um pouco mais defensivo. Entre o próprio Zashia do Piclion. Que vai tomar um Knock Off. Remove o item. Era Life Orb também. Vem a troca para o Necrozma. Em campo. Close Combat. 33. Não tira muito. Dropa defesas. Necrozma ainda se cura. Vem Cinderace. No Suns 2 Strike. Resistido. 38. Vai recuperando o Necrozma. Cinderace em campo. Contra Iveletal agora. Iveletal. Pyroball. 45%. Sucker Punch. Não mata o Cinderace. Pyroball sai. Iveletal está no chão. Mais uma aqui para o Cinderace. Kylarex. Kylarex em campo. Vai perder Speed. Vai tomar o U-Turn. Toma um bom dano. Sai Cinderace. Entra a Zashia. Vem aí agora o Astro Barrage. É o bastante para finalizar o Zashia. E daí o Green Day para o Kylarex. Kylarex mais uma vez em campo. Pyroball dado. Kylarex no chão. Terceira kill para o Cinderace. Zashia em campo. Que toma o Ebs. Vai tomar também o Pyroball. Está no chão. Quarta kill para o Cinderace. Só falta o Necrozma. Será que pega a kill? Pyroball. Não pega o kill. Necrozma. Mas já deixa abaixo. Aí é só finalizar. Tem dois que faz super efetivo. Escolher um. Entra o Iveletal. Vai tomar aí na cabeça o Dark Pulse. E é... J.J. É muito Bulk, mano. Você está maluco. Tomou o Stab. Pyroball do Cinderace. E aguentou como se fosse nada, mano. Mas muito bom. Pegou o kill para caramba ainda do Cinderace contra os Gigantes. Da hora, da hora. Próximo. L. Tellis. Rabult. Mostrando a que veio em ZU. Nota. Na ladder de ZU. 1500 é literalmente top 9. O top 500 começa em 1286. Ok, mano. Então, obrigado, L. Tellis. O nosso do Rabult foi uma era para alguém mandar o replay. Obrigado, L. Tellis, pelo replay. Então, aí temos. Picleo contra Absolute Units. Então, ele está trazendo um time de Omastar, Rabult, Rotum, Falix, Rapidash e Básculin contra Haukey, Klinklang, Runerius, Seekin, Silvalli e Orbito. O Play Music Off começa. Omastar contra Silvalli Fighting. E vai dar o super efetivo. Não é o bastante para matar o Omastar, que ativa o Wicked Armor. Aumenta o Speed e dá Spikes. Vem a troca para o Seekin. Entra em campo em Hazards. Toma o Scald, 15%. E o Burn já cancela isso, caso o Seekin seja físico. Spikes, Flip Turn, finaliza o Omastar. Sai Seekin. Entra Silvalli Fighting em duas layers de Spikes. Vem Rapidash. Psychic vai matar. Já era Silvalli. Life Orb. Vem Orbito. Vem em Spikes. Mystical Fire, 57%. Abaixa o Special Attack. Vem o Shadow Ball. A Rapidash aguenta por conta do drop. Entra Seekin. Entra aí em Spikes. Toma o Dazzling Ninja. Toma um bom dano. A Rapidash vai perdendo vida para o Life Orb. Mais um turno. Cai o Seekin e cai a Rapidash junto. Mas deu um ótimo trabalho. Entra Rabout contra o Thalkei. Thalkei em campo. Sentando o terreno. Vai trocar por Runerigos. Rabout. Que aumenta a defesa aí o Runerigos. Flare Blitz. 20%. Troca de habilidade aí com o Rabout por conta do Underspirit. E aí os dois se curam no terreno. Dá o U-Turn. Sai Rabout. Entra Basculin. No Shadow Claw. Vira puro Ghost em Runerigos. Ambos se curam no terreno. Basculin. Dá o Liquidation. 29%. Dropa a defesa. Body Press. Vira lutador dessa vez. Finaliza o Basculin. Entra em campo contra o Runerigos. O Rotun. Rotun em campo. Trick dado. Dá o Choice Scarf. Pegou... Não, não pegou nada, né? Porque estava sem nada. Shadow Claw. Dá super efetivo. Vira do tipo Ghost. Está preso. Shadow Ball. Já era Runerigos depois de muito trabalho. Entra em campo. Agora está ok. Está ok em campo contra o Rotun. Rotun aí que vai tomar o Grass Glide. Está no chão. E agora são três Pokémons que não querem olhar para a cara do Rabout. Rabout. Grass Glide. Aguenta. Devolve o Flare Blitz. Está no chão. Está ok. Faltam dois. Rabout se cura no terreno. Entra em campo o Klinklang. Entra em Spikes. Toma o High Jump Geek para não tomar Recorio justo. Já é o Klinklang. Klinklang no chão. Cura no terreno. Entra em Orbito. Entra em Spikes. Vai tomar na cabeça. E é GG para o Rabout. Dando uma de Cinderace em tiers mais baixas. E sweepando muito bom. Parabéns, Rabout. Da hora, da hora. Próximo. Hyperion. Nem chuva para o Gigantamax. Cinderace batalha em VGC. Go, go, go. Veio a batalha aí do Hyperion. Obrigado pelo replay. Ele está trazendo um time aí de Graudon, Cinderace, Among Us, Zapdos, Bronzong e Indidi. Contra Hilabon, Kindra, Landrus, Metagross, Kyogre e Urshifu. Play Music Off. Começa. Among Us e Cinderace. Contra Tandrus e contra o Shifu Dark. Vem a troca para o Graudon. Setano Sol. Cinderace e Gigantamax. Tandrus. Vem aí o Detect. Vem aí o G-Max Fireball. E vem aqui o direto no Tandrus, mano. Nem se importou. Life Orb, Cinderace. Entra Kyogre. Kyogre em campo. Troca para o Among Us. O Kyogre no Max Card do Cinderace. Vai tentar o Water Spout. E o Among Us está vivo ainda. Oh, não. Caiu para o Wicked Blow. O Wicked Blow derruba o Among Us. Entra a Graudon. Graudon seta o Sol. Vem a troca para a Kindra. Vem o golpe no Graudon. Sucker Punch. Airstream. Já era a Kindra? Não era. Mas Homem e Toy Speed de ambos os pokémons aí. E ainda tomou o Press-Best Place. Esqueci daí do Graudon. Podia atacar. Já era a Kindra. E o Cinderace volta ao normal. Entra Kyogre. Kyogre e Shifu contra Graudon. Cinderace. Bounce. Water Spout. Vai aí acertar. O Graudon está no chão. Para o Scarf e Kyogre. O Wicked Blow sai do vácuo. Entre campos rápidos. Zápidos aí. Sucker Punch falha miseravelmente. Bounce sai no Kyogre. Vai aí perder HP. Vem o Water Spout. Aguento porque o Kyogre está com o HP diminuído. Tandros Kick finaliza o Kyogre. E o Shifu acerta quem? Ninguém. Pyro Ball sai. Vai tirar um pouco de Tandros Shifu. Toma Life Orb. Vem o Brave Bird. Está no chão o Shifu. E é... Muito bom. Muito bom. Ninguém parou mesmo. Mas o mais impressionante foi no primeiro turno. Esse Tandros cair para o golpe do Cinderace. Mas está certo. O golpe do Gigantamax Cinderace é mais forte de fato. Aumenta um pouquinho. Achei vai para 160. Ou 180. Não lembro. Eu sei que aumenta bastante o poder do golpe. Por conta do... Como funcionam os iniciais em Gigantamax. Estava no sol. É Stab. Vai matar o Tandros. E Dailamax é incrível. De sangue cheio ainda. Mas não está a hora. Dá a hora. E o último para finalizar o dia de Cinderace de hoje. É o replay do Wallbreaker King. Que mandou o G-Max Cinderace sendo colteado pela Feromosa em VGC Leather 1530+. Obrigado Wallbreaker. Simbora ver o último replay de hoje. E aí está trazendo o time de... Grodon Menussor, Cinderace, Feromosa, Talonflame e Regelec. A parte de baixo aqui. Contra o QGG de... Calorax, Tandros, IndyDi, Urshifu, Regelec e Incineror. Play Music Off. Começa. Regelec, Talonflame, Tandros e IndyDi. Terreno setado. Vem aí o Dynamax no Tandros. Vem o Tailwind. Vem o Thunderbolt. 63%. Max é a stream. Aguenta o Regelec. Aumenta a speed dos Pokémons. O Tandros e o Expand Force mata o Regelec e dá um bom dano no Talonflame. Cinderace e Feromosa. Cinderace e Incampo. Giganta Max. Follow me. Coaching. Aumenta o ataque. Aumenta a defesa. Vem o Max Knuckle. Vai aí virar lutador. Finalizar a IndyDi. Aumentar o ataque. Perder a vida pro Live Orb. Vem o Max é a stream. Vai aí derrubar no SESH a Feromosa. Mais dois de speed o Tandros. Entra a Keyla Rex. Tem o Indy ainda em pé. Vem o Protect. Vem mais um coaching. Mais três de ataque em the race. G-Max Fireball. Vai matar o Tandros. Já era o Tandros aí. Entre Campo. Shifu. Protect e Erra. O Ice Beam sai. Bom dano no Shifu. Airstream sai. Keyla Rex toma. Tá no chão Keyla Rex. Aumenta a speed de ambos. Toma a Life Orb. Wicked Blow. Crítico. Não é o bastante. Tem o Indy acaba. Mas tem muito speed. Muito ataque. Vem o Forfeit. É GG. Coaching Feromosa no Cinderace Libero Giganta. É combinação fatal. Mas eu tenho o Indy e o Tal Plane. Não dá pra esquecer. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E pessoal. Esse foi finalmente o dia de Cinderace. Lembre-se de votar no próximo Pokémon aí do próximo dia D. Lá na aba Comunidade do canal. Por favor. Cliquem e votem no próximo Pokémon aí do próximo dia D. E se vocês gostaram. Já deixa aquele like embaixo. Se inscreva no canal. Me siga nas redes sociais. Vire membro do canal. Caso tenha aí o Prime lá do canal. O Amazon Prime lá do canal. Pra dar lá no canal roxinho. Por favor. Ajudem o canal lá também. Que também vira membro do canal. Compartilhem os amiguinhos aqui dos amiguinhos. E lembre-se de não perder o conteúdo. Fique de olho no tubarão.